Vamos lá, pessoal! Em breve, na TNT, um festival para comemorar o Dia das Crianças com grandes nomes. Lorax, as Crônicas de Nárnia, Happy Feet, Boy Story e outras grandes atrações. Com muita diversão e muita animação. Legal, legal! Não perca o Festival da Criança TNT, hoje, na TNT. Legal, legal!